Localizada no bairro Primavera, em Novo Hamburgo, a escola José Bonifácio realizou a sua feira literária. A diretora da escola deu os detalhes sobre o evento. Anualmente nós temos a nossa feira literária, onde as crianças têm a oportunidade de fazerem aquele momento com a leitura. Tivemos na semana toda vários convidados fazendo horas do conto especiais, todos se envolvendo. Tivemos também a presença da escritora Milene, da Fábrica do Saber, a Bruxa Filó. Tem a Feira do Livro acontecendo de quinta e hoje é a culminância, com venda de livros. O Troca Troca de Livros, com um rolezinho de livros. Temos também as crianças participando, as mães contando histórias, fazendo a hora do conto para as crianças. Está muito legal. Nosso sábado hoje, então, é a culminância da feira. E além dessa feira literária, quais são as outras atividades que a José Bonifácio realiza durante o ano, que são tradicionais já? Tradicionais. Nós temos de tradicional nossos sábados na família, sábados da família na escola. Temos com um bingo, que a comunidade gosta muito. Nossa tradicional festa de São João, que a comunidade abraça, a gente faz uma gincana preparativa para essa festa. Nosso encerramento lá no Centro de Cultura todos os anos, que é o nosso Natal, que é muito esperado pelas famílias. E, de um modo geral, as famílias são muito parceiras, participam mesmo na escola. Muito bom isso. Essa parceria família-escola é algo que dá certo. Muito obrigado. Obrigado.